Oi gente! E hoje, o que a gente vai fazer hoje, filha? A gente vai lá na fazenda buscar leite que a gente vai fazer o que mesmo? Vamos fazer um queijo! Rapaz, que eu tô ficando boa! Queijo! E abraçar umas cabras, porque a gente não aguenta ir lá e não abraçar cabra! Né, Bíblia? Bora! Gente! Oi galera animada! A gente pode entrar pra ver vocês? A gente vai entrar! Ai, quanta gente bonita! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi! Ai! Te lambeu, filha? Não, me mordeu! Ei, comeu? Eles mordem, nós abroçam o bumbum o dia inteiro! Fala, Chico! Bumbum o dia inteiro! Bumbum o dia inteiro! Dá um oi pra câmera! Ai, que cabra bonita, minha Zé! Tá doida! Ai! Eu vejo a bunda, a bunda, a bunda! Gude! Augusta, Washington, Lourdes! Vem todo mundo que a mamãe chegou! A mamãe chegou! Chegou sim! Eu vou apresentar pra vocês, depois de cada uma das minhas meninas, que agora é um menino junto, Galo Lourdes. Conteste! E esse é meu urso! Esse é meu menino! A gente chegou agora com o nosso leitinho. Esse é um bagãozinho de carros. E o que a gente vai fazer agora é só dar uma... Tá, que me encheu esse carro, meu. Só dar uma coadinha no leite. Ele tá bem limpinho, mas... Se tiver alguma sujeirinha... Não vai ter um sujeirinho. Eu também, pô! Eu também! O Chico também vai. Aí a gente vai passar daqui pra aquele panelão. O Chico brinca de carrinho dentro. Mas quem vai comer o queijo é a gente. Então a gente gosta desse sabor de carros, né, Chico? E a gente vai passando pra cá o queijo já... O queijo não, o leite já coadinho. Não, mãe, por que eu não posso botar ele aqui? Não, agora não, né? Vai mergulhar o carrinho no leite, Brinca? Não! Não! A minha mão tá limpinha, tá? Tá! E eu só tô com cheiro de cabra, porque a gente gosta delas. Mas o... Dá todo um toque especial no queijo. O cheirinho das cabras. Né, Brinca? Você gosta de cheiro de cabra? Não! Cheiro de cabra e de tamanduá. Ah, meu Deus. São dois cheiros, né, filho? É muito bom. E cheiro de filho. O cheiro de filho é bom? O cheiro de filho da gente é bom? É. Olha a sujeira que a mamãe faz. O cheiro de filho da gente é muito bom. Então agora eu vou terminar de coar nosso leitinho pra passar pra cá e depois a gente volta que eu vou colocar o coalho. Então agora a gente vai... Já tá coadinho o nosso leite, deu esse panelão todo. Dá em torno de 20 litros de leite. Agora a gente só tem 15, né, filha? Agora a gente só tem 15 litros. Espera um minutinho que você vai botar o coalho e vai mexer. Aí a gente vai colocar o coalho pro leite talhar. Pode ser qualquer marca. Dá mais... Tá um pouco, né, Gico? Agora você coloca... Você coloca... Abre, 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 abre. Não, não vai fazer mais não. Vazou porque você deu uma mexida boa, né, meu filho? Você coloca duas tampinhas. Mamãe põe e você mexe. Mas, ó, Chico, vamos mexer bem devagarinho. Combinado? Tá. Vamos pôr em uma. Neninha, por que você botou água? É. Agora, deixa a mamãe mexer que tá muito cheia ou você mexe bem devagar? Eu, eu. Bem, ó, assim, igual a mamãe. Bem devagar. Tchururu. Aí agora a gente vai esperar mais ou menos uma hora, assim. Aqui tá frio, então pode ser que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, mais ou menos uma hora pra gente cortar a massa do queijo. Vocês vão ver como é que fica. Tá bem maneiro. Tá? Já voltamos. Vamos ver se tá bom pra cortar nosso queijo? Vamos ver. Ah, tá jóia. Peraí que a mamãe vai mostrar como é que ele fica de pertinho. Peraí, filho. Olha aí, gente, como é que ele fica. Ele vira uma massinha que a gente vai cortando agora. Essa massinha. Corta todo ele, né, filhinho? Sim. E aí, depois a gente vai esperar mais uma meia hora, uns 40 minutos, que o soro vai subir e a massa do queijo vai ficar lá embaixo. Pra gente conseguir tirar todo o soro. Então, o Chico tá terminando de cortar o nosso queijo, né, filho? Aí, agora, a gente vai colocar uma colherzinha de sal. Pra gente já deixar nosso queijo bem temperadinho, né, filho? Vamos colocar? Posso colocar esse mexe? Então, mexe agora. Devagarzinho. Deixa a mamãe te ajudar só a misturar mais um pouquinho. Pega lá do fundo e mexe. Aí, agora, a gente vai esperar esse soro subir, o leite descer, mais ou menos uma hora. E já, já, a gente volta pra vocês verem. Olha como é que fica. Você tampa? Você tampa o panelinho? Ainda não. Ainda não. Olha só, gente. O soro subiu todo. E agora é hora da gente tirar esse soro pra ficar só com a massa do nosso queijo. Esse soro vocês podem guardar. Pode fazer bolo, pode fazer... Dá pra fazer até ricota do soro de leite, tá? Mas, hoje, a gente só vai ficar com a massa do queijo mesmo. Então, a gente vai começar a tirar o soro do leite. Vai com calma pra pegar o mínimo de massa possível. E a gente tá só tirando o soro. A gente vai tirar o máximo que a gente conseguir. E depois a gente vai escorrer a nossa massa, deixar ela secar um pouquinho. E depois a gente vai espremer ela num pano pra ir colocar numa forma. Eu não tenho nada próprio pra fazer queijo, né? Eu não faço queijos. Eu faço só pra gente mesmo. Então, isso aqui é um escorredor de macarrão. Que é uma panela comum. E é assim que a gente vai indo. E eu vou mostrar pra vocês a forma que eu uso pra... Pra fazer meu queijo. Que foi meu marido que fez pra mim. Com um cano de PVC. Tá? Então, a gente vai tirar aqui o máximo que a gente conseguir de soro. Pra depois ir virando a nossa massa e deixar ela escorrer bem. É com calma mesmo e vai indo. E aqui eu tenho mais ou menos 20 litros de leite. O meu leite é da vaca mesmo. É da vaquinha aqui da fazenda. Mas, se vocês quiserem fazer em casa, é com leite. Tem que ser com leite de saquinho. Não funciona se fizer com leite de caixinha. Tá bom? Então, eu vou tirando o máximo que eu conseguir. E quando tiver bem mais sequinho, eu volto. Aí, agora... Eu já tirei bastante do que tava em cima. E eu já comecei a tirar a massinha mesmo. Pra deixar essa massinha escorrer. Ela vai escorrer um pouquinho aqui. Eu vou ajudando ela a escorrer. Isso aqui é uma bacia com escorredor de macarrão mesmo. E eu vou só dando uma ajudinha nela pra ela ir escorrendo. E depois, quando eu conseguir tirar todo o soro. Todo não. Deixar toda a massa aqui pra escorrer. Eu volto com vocês pra mostrar. Então, gente. Eu voltei aqui. E como eu falei pra vocês, essa é a forma de queijo que o meu marido fez pra mim. É um cano de PVC bem grandão. Que fez uns furinhos. E é isso. Aí, aqui, já tá só a massa do queijo. E ainda tá escorrendo um soro. A pia tá limpinha. Deixei ela só pra isso hoje. Essa gritaria é as crianças brincando. Aí, o que eu vou fazer... Eu poderia deixar eles escorrendo mais aqui. Mas eu acho mais fácil pegar uma fraldinha. Alguma coisa. Um pano de prato limpinho. Virar a massa do queijo assim. E apertar. Vai sair bastante soro. Ó. Eu não vou deixar ele completamente seco. Mas eu vou apertar pra deixar ele bem... Olha quanto soro já tá saindo. E o soro que deixa o queijo com aquele gosto mais azedo. Sabe? Tipo de que tá estragando. Então, é bom a gente tirar o máximo que a gente conseguir. E depois ele ainda vai secar mais. Então, a gente vai apertando. Vai tirando bastante. O meu queijo já tem o salzinho que eu já deixei ele pré-temperadinho. Mas pra fazer esse queijo mineiro, a gente ainda coloca a gente... O povo, né? Porque eu não faço queijo, não. Eu sou aprendiz de queijo. Eles ainda colocam sal grosso. Um pouquinho de sal grosso em cima. E deixa ele escorrer de um lado. E depois o outro vira. No final... Hoje à noite eu já vou virar ele de novo. Colocar mais sal grosso do outro lado. E amanhã... Amanhã eu lavo ele e ele já tá pronto pra comer. Então, como eu não sei... Eu não tenho muito as manhas do queijo... Eu coloco já no saquinho... Ainda no paninho dentro da forminha. Aí eu faço o formatinho dele. E aí eu deixo uns minutinhos só pra ele assentar mesmo. E depois que eu... Que eu tiro o paninho. Tá? Então eu pego a forma... Encaixo meu queijinho. E ainda espremo ele mais aqui... Pra ele ficar bem com o formatinho. Do queijinho. Aí eu vou deixar ele aqui dez minutinhos mais ou menos. Só pra eu sentir segurança pra tirar o paninho. E vou voltar com ele pra dentro da forma. Então agora eu tô aqui com o meu... Queijinho. Ele ficou uns dez minutinhos aqui. E agora é a hora da verdade, né gente? Que... Não tem ninguém experiente aqui, não sou enganado. Mas ficaremos, né? Então... Eu vou tirar... Dessa forminha. Saiu pelo menos, né? E aí... Eu vou tentar passar de novo pra forminha. Mas olha que tá ficando... Olha que ficou bonitinho. E aí... Eu vou colocar... Virar ao contrário. E tentar encaixando. E ele ainda vai dissorar. Ele ainda vai diminuir muito. Tá vendo que ele ainda passou da minha forma. Olha a minha forma. Ainda passou um dedo da minha forma. Ele ainda vai diminuir meu queijinho. E eu vou deixar ele aqui na pia dissorando. Antes disso, eu vou só colocar um pouquinho de sal grosso. E deixar ele aí. Até a de noite. Meu sal grosso. Aqui. Eu coloco um pouquinho só. Uma vez eu fiz... O último que eu fiz ficou bastante salgado. E a gente vai lavar. Então eu coloco só um pouquinho de sal grosso. E deixo. Aí de noite... Vou deixar hoje a pia só pra ele. Vou lavar esse paninho. Eu sempre uso o mesmo paninho. Eu lavo ele separado de tudo pra fazer meus queijinhos. Então eu vou deixar até de noite. E de noite a gente volta. Eu viro ele. Coloco mais sal grosso do outro lado. E aí amanhã de manhã é só lavar. E ele tá pronto. Ah gente, esqueci de falar. Mas você precisa deixar seu queijinho coberto, né? Mas sem abafar ele. Então sei lá. O próprio escorredor de macarrão já adianta. Mas eu tenho aqui esses guarda-chuvinhas. Que deixa ele mais arejado ainda. Porque não pode abafar ele mesmo. Então ele vai ficar aqui bem arejado. Mas não vai correr o risco de nada, nenhum inseto pousar nele. Tá bom? Então até de noite. Tchau. 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 Então gente, já é de noite. Vamos virar nosso queijinho. Já vamos tirar ele da forma. Olha que gracinha. A gente vira ele. Aí coloca o sal grosso aqui em cima dessa vez. Um pouquinho de sal grosso. E ele vai continuar dissorando até amanhã. Ainda tem um pouco de soro pra sair dele ainda. Mas já vamos tirar ele da forma. Porque ele vai começar a ficar grande demais pra essa forma. Grande assim, esparramado assim. Então, vamos tirar ele da forma. Deixar tampado. E amanhã eu venho pra mostrar pra vocês. Gente, eu só lavei o queijinho. Hoje. E olha que sucesso nosso queijo. Olha como ele tá bonitinho. Lindo, né? Eu vou cortar um pedaço pra vocês verem. Olha isso, gente. Mara, hein? Temos queijo, bebê. Temos queijo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve aí, gente. Pelo amor de Jesus. Vamos ajudar. Vamos ajudar esse canal a crescer. Tem muita coisa boa pra gente mostrar daqui, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.